Exclusividade Rodrigo Salles Gravações Eu estava tão carente Você me consolou Agora eu grito Encontrei um grande amor O nosso amor é lindo É como na novela Apaixonados e beijos tios Eu e ela O nosso amor é lindo É como na novela Apaixonados e beijos tios Eu e ela Apaixonados E fecham em meu acero É o seu fechação Elas que foi perder Porque correndo já tem demais Eu estava tão sozinho Você me apareceu Estava tão bonita Que gata, meu Deus Eu estava tão carente Você me consolou Agora eu grito Encontrei um grande amor O nosso amor é lindo É como na novela Apaixonados e beijos tios Eu e ela Eu e ela O nosso amor é lindo É como na novela Apaixonados e beijos tios Eu e ela Apaixonados Apaixonados Essa onda de pegar Sem se apegar Foi que eu vacilei Não imaginei Não imaginei E de repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sem jeito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você Tá foda Vem Vem com a S Falando de amor De repente Logo eu que nunca fui de namorar Acostumado com a vida de solteiro E o coração acostumado a enganar Tá sem jeito O feitiço virou contra o feiticeiro Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei Fui brincar com fogo e me queimei Me apaixonei Me apaixonei E agora Viver sem você Eita foda Brincaram demais com o teu coração Fizero é Fizero é lá não acreditar em mais Mas eu tô aqui pra fazer diferente Posso planejar um futuro pra gente É só você me dar sua mão É só você me dar sua mão Sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance Só te peço uma chance pra eu te provar Eu só quero você Eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Prometo sempre cuidar de você Eu sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance pra eu te provar Que eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Prometo sempre cuidar de você C.O.S. 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 A nova sensação Falando de amor Tá mandando mensagens pra quê? Querendo volta onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é a resposta Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou-me a maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vez De trocar uma vida por um lance De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance E tá mandando mensagens pra quê? Querendo volta onde não tem volta Será que eu quero você Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi A maior alegria do meu coração O depois O depois Virou-me a maior decepção Devia ter pensado Que o online sem resposta é a resposta Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa E tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo a pele Tá machucando, né? Jodiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto O que vem por aí Prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor Você vai ver Vai doer E vai doer E vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer E vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer E vai doer E vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê E vai doer Se bem como é que é Eu nem te conto o resto Eu nem te conto o resto Vem com a S Vem com a S Vem Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar, bebê E vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais Ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Se Andrano Silva, de Carpina, Pernambuco, pra todo Brasil por ti Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui E seja em dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Especialmente meu patrão, Gabriel Vaqueira e Júnior Bota a cor meu filho, vem comigo A vaquejada começou e o paredão tocando E as mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou, ô novinha Me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui do meu cavalo e vou mal e fazer amor Monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Vem com Adriano Silva A vaquejada começou e o paredão tocando E as mina tudo me olhando querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo a mão e torta Adivinha quem ganhou, ô novinha Me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui do meu cavalo e vou mal e fazer amor E monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Vem! De Carpina, Pernambuco, pra todo mundo curtir E seu RS Adriano Silva Produtor E.S. gravando tudo ao vivo Vem comigo! Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Especialmente o meu amigo Vanto e Oteiro Que curte Adriano Silva E para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que beber Quando a pé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Sede que é de nós Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Vem curtir o A.S. Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu lhe dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu lhe dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Que você tem outro E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você E não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer dos beijos dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela Nos braços dela E me perdoa por te machucar Especialmente meu parceiro Bebê e a todos que faz mototáxi Altas horas Vem comigo Vem comigo E me perdoa por te caçou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração Ele não vai te amar Até viajo no seu contato com o amor Nos braços dela Que é o meu lugar E me perdoa por te machucar Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse mente forte Onde tem que ser esperto Enxergar sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Mas o que eu sei Que só faz amor Eu quero Eu quero te ver Como é que mais esperto Quando o amante Como é que mais? Como é que mais? Como é que mais? Quando o amante Quero ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem